Música Ufa, que bom que o Flamengo ganhou hoje né Oi gente, tudo bem? Que eu estou melhorando né Hoje nós ganhamos do Curitiba de 1 a 0 com o gol do Arrascaeta Mas antes de falar sobre o jogo, não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo Porque é muito importante pro YouTube saber que você está gostando dos vídeos Inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito E você me dá notificações, porque é muito importante Porque tem pessoas que estão inscritas há muito tempo aqui no canal Mas estão com o sininho desativado Então dá uma olhada aqui no sininho e ativa ele novamente, tá bom? Bom, como eu disse, o Flamengo hoje ganhou de 1 a 0 Um gol do Arrascaeta E já deixou um recado pro Domi Ó, o Arrascaeta não pode sair do time Tem que estar no time Não pode o time ser o Arrascaeta Primeira vitória do Mengão no campeonato Já conseguimos aí 3 pontos Realmente agora a gente subiu bem mais na nota bela né Graças a Deus Tá melhorando, tá melhorando Bom, eu estava bem confiante para esse jogo Tá, a gente não fez o jogo perfeito Tá, a gente ganhou de 1 a 0 né Só 1 a 0 O que importa né gente, que a gente ganhou E eu estava bem confiante mesmo Mas eu estava tão confiante, mas tão confiante Que o meu time inteiro do Cartola foi do Flamengo E eu vou aproveitar para poder chamar vocês Para poder participar lá da minha liga do Cartola Liga da Princesa do Rubro Negra O melhor de cada mês Ganha um brinde hein Então ó, participa lá, não perca essa chance Bom, o Domi ele colocou o time que a gente é acostumado a ver né É, ele colocou o João Lucas no lugar do Rafinha E vocês sabem por qual motivo né Mas, é, continuou o mesmo time que a gente via antes né É, claro, vai ter melhorar um pouquinho Um pouquinho assim O Flamengo ainda continua perdendo um monte de gols Né, o Gabigol ainda está fazendo gol Mas calma Gabigol, vai ser seu gol Pode esperar Vamos falar aqui sobre os que entraram no time de hoje Né, o César Que agarrou muito bem Fez Agora eu vou, vamos É Meu gol O João Lucas Que Mais poucos É, então Meu gol O João Lucas Que mostrou jogar muito bem na partida de hoje E o melhor jogador acho que é de hoje Fora o Arrascaeta né Que não temos nem o que falar É, acho que foi o Everton Ribeiro gente Ele jogou muito bem hoje nessa partida Mas para saber mais sobre o jogo Baixo OneFootball Melhor porque a gente é futebol do mundo Né, que você vê todas as estatísticas do jogo E aqui eu vou falar algumas pra vocês O Flamengo teve 66,7% de posse de bola Muita coisa né O total de chutes do Flamengo foi 18 chutes 18 É muita coisa É 1 a 0 né gente É muita coisa Bom gente, mas tem tudo aqui Tem lance a lance Escalação Tem gato amarelo Substituição Então Para você saber mais Baixo meu futebol Que está aqui embaixo na descrição do vídeo Beleza É de graça hein Bom gente, esse foi meu pós-jogo né Espero que vocês tenham gostado Eu prefiro estar na arquivancada né Mas quanto não tem Eu vou dormir feliz hoje né Por causa da vitória Não esqueça de deixar o like aí no vídeo Porque é muito importante Se inscreve aqui no canal Se você ainda não for inscrito Ative o sininho das notificações Porque é muito importante Para saber de todos os vídeos De novidades Então se você já é inscrito há muito tempo Mesmo assim Dá uma olhadinha no seu sininho E ative um novamente Tá bom Para vocês verem todas as notificações Um beijo E juntos somos uma nação E ative o sininho do 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 sin